Cansei de ser feito de palhaço. Hoje é dia de hambúrguer de picanha, só que com picanha de verdade. Vem comigo! Vou começar descolando uma picanha verdadeira. Essa aqui já tá madura. Cortar ela em bifes de três dedos e espetar. Salgar aqui no talento e levar em calor forte até dourar de todos os lados. Inclusive a gordura, hein? Dourar aqui também um bacon maroto e um pauzinho com manteiga pra selar. Pra maionese vai alho, sal, uma, duas, três de maionese, mais uma de mostarda de jô, limão e pimenta preta. Vou montar assim, ó, pão, maionese de alho e picanha. O truque aqui é ir tirando lascas finas pra mastigar fácil. Depois cheddar, bacon, alface e mais maionese. Fala sério, isso aqui ficou palhaçada de bom. Faz aí e me conta.